Quero trazer agora para você que está me acompanhando, sempre pede pelo nosso WhatsApp, pelo 18991453155, pede pelo nosso Facebook também, vagas de emprego. Sempre gosto de separar, falo para o pessoal que está ajudando a gente no jornal, vamos separar vagas de emprego para a região, porque às vezes quem está acompanhando não esteja procurando, mas tem aquele parente, alguém próximo que está buscando. Por isso acompanhe então as vagas para essa terça-feira. Santa Fé do Sul tem vagas para auxiliar de limpeza, confeiteiro, cozinheira e cuidador de idosos. O telefone para mais informações é o 173631 1782. Em Jales as oportunidades são para doméstica, vendedor, operador de caixa e eletricista. O telefone do Pátio é o 173632 7318. Já em Álvares Machado há vagas para soldador. O telefone do Balcão de Empregos é o 183918 4200. Olha, só reforçando então que o SBTinterior.com, que é o nosso portal de notícias, está com aquela parceria bem legal que dá 15 dias de acesso gratuito a uma das maiores plataformas de vagas de emprego que tem na internet, tá? Então você que está me acompanhando, pega o celular, já acessa lá ou pelo computador também. SBTinterior.com barra empregos, do jeitinho que está aqui na tela, aqui embaixo, tá vendo? A gente consegue então acessar que você vai ter esse presente. 15 dias de acesso a essa plataforma que pode ampliar os horizontes para você que está me acompanhando. SBTinterior.com barra empregos.